Pessoal, vamos falar sobre eleições de 2022, porque teve algumas surpresas aí, né? Primeiro, o Datena deixando claro que vai se candidatar ao quê, a gente não sabe. Mas vamos ver o que o Datena tem de possibilidade nisso aí. Depois o Lula e o PT com crise de identidade, dizendo que não é esquerda. Olha que coisa, hein? Vamos dar uma olhada nessas notícias pra ver como é que fica o panorama para as eleições de 2022 com essas novidades por aí. Essas notícias foram sugeridas por Faca Bomba Tiro, Saudade da Espol por um real na praia, Sorriso Amor da Natália, Tabata Amaral é a ninfeta do pedaço e Açúcar Azulado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça, deixa o seu like aí e se inscreva aqui no nosso canal, não é? Pois bem, a grande novidade que surgiu ontem foi o Datena. No meio do programa lá, ele deixou claro que eu estou saindo, vou ser candidato ano que vem, estou saindo da Band, porque você sabe, existe um período de desincompatibilização que é necessário, né? A pessoa que tem um programa de televisão, que tem uma coisa pública, que tem meios de comunicação próprios, ela precisa se desligar desses meios para se candidatar. Então ele está fazendo isso, ele está saindo da Band justamente para poder assumir esse candidato, essa candidatura, né? E veja, isso daqui é um problema que eu levantei para vocês há um tempo atrás, que é um grande problema que existe aqui no Brasil, que é justamente a capacidade desse pessoal da mídia, pessoal mais conhecido e coisa e tal, aglomerar uma quantidade significativa de votos. E esse pessoal, como é um pessoal de centro, é um pessoal que não tem experiência política, tem uma capacidade muito maior. Eu vou ser muito sincero com vocês, é o grande pesadelo que eu tenho é esse pessoal, por quê? Se Lula se associar com esse cara, lançar ele como cabeça de chapa e o Lula indo como vice, a coisa fica bastante complicada para o Bolsonaro. Porque, veja, o Lula vai fazer toda a articulação política, ele é um cara que é muito conhecido em Brasília, tem muita gente para fazer articulação política, e ao mesmo tempo, tendo um cara que é um novato, na política pelo menos, o da Atena não tem histórico de política, portanto, não tem escândalos de corrupção e coisa e tal, ele torna a candidatura, torna a chapa imune aos ataques. O grande problema que o Lula tem é justamente que ele sendo candidato, ele vai sofrer muitos ataques, ele está neste momento tranquilo, ninguém está atacando ele, porque ninguém precisa. Todo mundo sabe o que é o passado do Lula, todo mundo sabe as inúmeras acusações contra ele, inúmeras provas de fatos errados, de corrupção, tem imagem dele, tem uns pedalinhos com o nome dos netos, tem um monte de coisa para o pessoal usar na eleição. Eles sabem que se o Lula for candidato na cabeça da chapa, isso vai dar problema. Aí você faz uma solução que é a solução da Argentina. A Argentina fez exatamente isso. A Cristina Kirchner sabia que se ela se candidatasse a presidente, ela iria perder. Pelo exato mesmo motivo, tem um monte de processos contra ela, corrupta, fez um monte de roubalheira, um absurdo completo. O que ela fez? Pegou o Alberto Fernandes, que era um político relativamente novato lá, tinha alguma relevância, mas não era ninguém assim conhecido, botou o cara na cabeça da chapa, por quê? Porque sempre que alguém vinha com a história, ah não, mas a Cristina é uma corrupta, não sei o que lá, ela fala, não, mas quem vai governar vai ser o cara, não vou ser eu. Só que o que a gente viu acontecer lá na Argentina, que evidentemente quem manda por trás dos panos é a Cristina. Porque o Alberto Fernandes simplesmente não tem estatura, não tem jogo político o suficiente para fazer as coisas. No final das contas, ele ou obedece a Cristina, ou ela tira ele do poder. E vai ser a mesma coisa aqui. Pode ser exatamente esse o arranjo, o da Atena como líder da chapa, o Lula como vice. Seria uma chapa pesada. O da Atena tem uma boa penetração, ele vai trazer votos por si mesmo, e ainda tendo o Lula por trás, vai levar a esquerda para lá, porque a esquerda sabe que no final das contas é o cavalo de Troia da esquerda. Aquilo ali chegando no poder vai fazer o jogo do Lula. E ao mesmo tempo, não tem o impacto do passado do Lula, que é a grande coisa nisso daí. Eu não escondo de vocês não. Aqui eles estão dizendo que ele deve ser vice do Ciro. Se for vice do Ciro, tá ótimo. Vou comemorar, jogando fora a carreira da televisão dele. A troco de nada, né? O Ciro, eu acho que não tem chance nenhuma. Aliás, eu acho que muito pouco provável outro candidato ter chance, além de Bolsonaro e Lula. E Lula, eu acho que não tem chance nenhuma também. Por isso que eu acho que Bolsonaro deve ganhar essa eleição com muita facilidade. É lógico, tudo vai depender de como eles vão arranjar essa chapa do Lula. Isso é que vai fazer a diferença. Como eu falei, se ele vier a cabeça de chapa, ele não tem chance. Mas se ele vier com o da Atena, por exemplo, eu tinha falado que há um tempo atrás tinha o cara lá da Globo, Luciano Huck, que também estava pensando em se candidatar. Seria um caso realmente trágico, porque o Lula se associa com esse cara, meu amigo, acabou. Ia ser muito difícil de roubar essa chapa. E daí sim, Bolsonaro teria uma chance grande de perder. Lula, vocês sabem, ainda não decidiu qual vai ser dele. Então, ele está falando que não, não crê em terceira via, que vai ser Bolsonaro contra ele, não sei o que lá. Segundo ele, ele ainda não decidiu, vai decidir em janeiro, mas que ele tem 40% de intenções de voto, não sei o que lá. Vai conversar com todo mundo, não sei o que lá. Quer fazer uma grande, uma ampla frente, coisa e tal. E veja, o problema do Lula é justamente o que eu falei. Eu acho que é legal, ele está com 40% porque ninguém está batendo nele, ninguém tem preocupação com isso agora, mas pode ter certeza que o pessoal vai lembrar disso mais adiante. Ele quer compor com um monte de partido. O problema dele é compor com o povo. População mesmo, meu amigo, o cara não consegue nem andar na rua sem ser vaiado, sem tomar uma alvada, sem ser xingado. Então, não tem jeito. Esse cara está perdido. Eles estão nessa ilusão de que essa aprovação do Lula, essas pesquisas do Lula, realmente têm algum fundamento. Eu torço para que sigam nesse caminho. Eu torço para que o Lula se candidate. Eu acho que não vai fazer isso. Eu acho que eles são mais espertos que isso. Mas eu torço para que ele seja realmente candidato. Vai facilitar muito a situação para o Bolsonaro. E uma coisa positiva que o Lula fez, ele não cansa de ajudar a gente. Depois de ter falado que queria fazer a desregulamentação da mídia, desculpa, queria fazer a regulamentação da mídia, queria fazer censura na mídia, já deixou claro para todo mundo o que é isso, ele se saiu com duas outras ótimas ontem. Primeiro, ele disse... Lembra aquela briga do Ciro com a Dilma, com o Lula? A gente falou sobre isso em um outro segmento aqui, porque eles estavam brigando e coisa e tal, falaram um monte de coisa. Em determinado momento, o Lula falou que o Ciro pegou Covid e teve sequela mental, não sei o que lá, teve problema mental devido à sequela da Covid. O que eu, para mim, acho apenas um xingamento normal, mas, enfim, muita gente entendeu isso daí como sendo uma coisa ofensiva quem teve Covid, não sei o que lá, enfim, uma besteira dessa. E tem que tomar cuidado, porque esse tipo de coisa pode pegar mal para o Lula. Eu não acredito. O Lula foi aquele que falou que, graças a Deus, que a natureza criou a Covid, vocês lembram? Ele falou isso. Lula, em termos de falar merda, meu amigo, é aquele negócio, tá ali pau a pau com o Bolsonaro, os dois falam merda pra caramba, a verdade é essa. A diferença é que Lula faz merda também. Bolsonaro, até aqui, tem tomado decisões excelentes. Falado muita merda, mas tomado decisões excelentes. No final das contas, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. O fato é que Lula se embananou ainda mais nesse discurso, dizendo sobre Estado forte. Por que eu digo que ele se embananou nisso daqui? Não é que não tenha muita gente que goste de Estado forte, Na verdade, tem muita gente que gosta do Brasil. O brasileiro adora Estado forte, quer Estado grande, coisa e tal. É o socialismo em frente nisso daí. O problema é que justamente se criou uma versão muito grande a esse socialismo no Brasil. Estado forte é socialismo. É outro nome pra socialismo. Não tem outra história, não. Ou seja, ele tá deixando a entender que ele vai mesmo vestir a camisa vermelha. Vai ser verde e amarelo versus vermelho na eleição que vem. Mais uma coisa que vai ajudar Bolsonaro bastante nessa história. E aí, numa coisa meio esquizofrênica, eles estão querendo trazer empresários para apoiar o PT. Eles querem fazer uma grande coalizão pra ajudar o PT e não sei o que lá. E daí o Haddad disse que o PT não é de esquerda. Não, concordo, não é de esquerda. É extrema, extrema esquerda. Esquerda radical. É muito engraçado. Tranquilizou a elite empresarial durante o encontro caso o Lula veja seleção em 2002. É, vai nessa. Vai nessa que Lula, que foi lá e depois foi tirado na marra, vai ficar tranquilinho. Vai chegar lá. Não, eu tô tranquilo. Eu vou governar tranquilinho. Não vou fazer nenhuma coisa contra ninguém, não. Ah, você que foi a favor do impeachment da Dilma, que foi contra, que comemorou ser preso. Não vou fazer nada com você, não. Tá tranquilo. Ih, que isso. Sou um cara virado. Superei essas coisas todas. Vai nessa, meu amigo. Ele já deixou claro que o grande erro dele foi não ter feito a regulamentação da mídia. pode ter certeza que vai ser isso que ele vai seguir. Ele falou recentemente. Depois ele voltou atrás porque ele viu que pegou mal. Não tem jeito. O que ele quer é Estado grande, é socialismo. Se tem alguém querendo bancar Lula de empresário mesmo e coisa e tal, é só aquele pessoal que tá corporativo, aquele pessoal que vive do Estado direto. Só pode ser. Porque empresário, empresário de verdade, sabe que governo grande, meu amigo, é sempre um risco pra qualquer atividade econômica. Enfim. É muito engraçado. Lula de um lado falando que quer um Estado grande. É socialismo mesmo. É isso aí. A gente é esquerda. Socialista. E o Haddad, não, o PT na esquerda, não, não. Que isso, tá entendendo errado. Olha, bandeira do Brasil aqui. A gente usa bandeira do Brasil também. Amigo, cai nessa quem quer, né? Bom, o próprio Lula disse que Bolsonaro não está morto eleitoralmente e pode recuperar sua popularidade, né? E nesse ponto eu concordo com o Lula. Eu já falei pra vocês. Primeiro que eu acho que a queda de popularidade de Bolsonaro tá extremamente exagerada nessas pesquisas. Eu duvido que tenha esses números sejam reais mesmo. Pra mim tá claro que tem manipulação nesse troço. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro sofreu sim um baque na popularidade dele em função da CPI da Covid, com aquele negócio da Covaxin e não sei o que lá. Então realmente houve, de fato, uma diminuição na popularidade dele. Não foi tão grande quanto colocaram nas pesquisas, mas alguma coisa de popularidade ele perdeu sim. E eu sempre falei pra vocês que isso é um problema simples e fácil. A questão toda é, se Bolsonaro, chegando agora, acabando a pandemia, a economia voltando ao normal, tudo bem, teve inflação, ok, tá ruim agora ou não, tô dizendo que a economia tá boa agora. Ela tá melhorando, tá reaquecendo, é natural alguma inflação no reaquecimento, a gente tá vendo no mundo todo isso acontecer. A grande questão é se o governo vai conseguir controlar esse troço até o ano que vem. Se a gente vai chegar na eleição do ano que vem com mais ou menos esse nível de inflação que a gente tem aí. Se a coisa explodir, não vai dar certo. Não vai funcionar. Vamos ver se eles conseguem recuperar isso daí. Mas o fato é, a pandemia tende a ficar agora cada vez mais no passado. Não estou dizendo que a pandemia acabou, ela não acabou ainda. Ela está no processo de acabar. A gente tá entrando no verão aqui no Brasil, a tendência é ter menos casos e coisa e tal. A maior parte das pessoas aqui no Brasil já tá vacinada, ou muita gente já pegou a doença também. Então, de qualquer forma, você já tem muita gente imunizada contra a doença. A tendência é isso diminuído aqui pra frente, né? E isso diminuindo, essa pressão da pandemia diminuindo, isso ajuda Bolsonaro de mais de uma maneira. Primeiro, ajuda ele porque, evidentemente, a população estando mais tranquila, a economia tende a melhorar, o que é bom pro governo. E segundo, por quê? Toda aquela briga que a oposição tentou colocar, que ele é genocida, que não sei o que é lá, que fez isso, que fez aquilo, que é o culpado por todas as mortes, tudo aquilo começa a cair num discurso vazio, né? Aconteceu, não sei o que é lá e coisa e tal, mas já passou. O medo saiu da equação disso daí. Então, eu acho que as pessoas vão tender a ver as coisas lá da pandemia com olhos mais objetivos e isso ajuda Bolsonaro. Então, Lula tá correto nesse assessment dele aqui e além de uma outra coisa que ele fala aqui também, que é o Bolsonaro está na presidência da república. Quem está na presidência nunca está morto na política. É o que eu falei. Dilma ganhou em 2014 porque ela tava na presidência, meu amigo. Porque, sinceramente, se não fosse isso, ela não ganhava nem pra síndica do edifício dela. No final das contas, quem tem a máquina pública no Brasil tem uma força muito grande na eleição. Na reeleição, principalmente. É só você ver a história. São pouquíssimos os casos de governadores que não se reelegem. Quando um governador não se reelege, disputa a reeleição e não se reelege, são coisas realmente raras que acontecem. E na presidência da república não teve nenhum caso de presidente que se candidatou à reeleição e não foi reeleito. Então, você tem Fernando Henrique, o Collor não podia porque na época do Collor não tinha ainda reeleição. E também o Collor sofreu impeachment, né? Então também não conta. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, a Dilma... Meu amigo, se a Dilma se reelegeu, qualquer pessoa se reelege estando na presidência da república. Então, essa é a força do Bolsonaro. É lógico, o nego vai ficar batendo. Eles têm a imprensa, que não é uma força pequena. Mas, sinceramente, olha só. Isso que eu tô falando já começa a se ver aqui. Mesmo nas pesquisas aí, essas pesquisas maceteadas do pessoal que eles vão aí com essas... Sabe Deus onde é que eles fazem essas pesquisas pra receber esses números. Porque a gente viu aqui, a gente viu algumas pesquisas estaduais, feitas por candidatos estaduais por questão de eleição, que mostram o Bolsonaro na frente do Lula, bem na frente do Lula. Mas, enfim, de qualquer forma, aqui, mesmo na eleição, aqui, numa pesquisa dessas mainstream, a reprovação do Bolsonaro recuou, a aprovação dele subiu. Então, no final das contas, isso aumentou, melhorou um pouquinho a situação dele. Só uma melhora pontual. Mas é o que eu falo pra vocês. A tendência é essa. Você chegando... Houve um esforço muito grande da imprensa. Muita gente na imprensa queria o impeachment do Bolsonaro. Então, gastaram muita munição pra tentar derrubar ele. Não conseguiram. Depois do 7 de setembro, ficou inviável. Com o fim desses ataques mais viscerais ao Bolsonaro, esses ataques da CPI, coisa e tal, a CPI tá acabando também. É lógico, vamos fazer um escarcel, relatório, denúncia em AIA, não sei o que lá. Vamos fazer um monte de escarcel ainda. Mas a verdade é que vai diminuir a pressão em cima do Bolsonaro agora. E a tendência com isso, fim da pandemia, economia melhorando, é que ele melhore. Essas indicações aqui já mostram que basta o pessoal bater menos no Bolsonaro que a coisa melhora pra ele. Agora faz a conta, ano que vem, com o pessoal batendo no Lula, porque vão bater no Lula e não tendo o que pra bater em Bolsonaro. Como é que vai ficar a coisa? Se a disputa ficar com a questão de corrupção, meu amigo, vão apresentar o quê? A Covaxin? Com um contrato que nem foi fechado? E aí bota o Lula lá, visitando o apartamento do Guarujá, vendendo sonda pra Petrobras por valores absurdos? Meu amigo, a única chance de Bolsonaro não ganhar ano que vem é se o STF chutar a bola pra fora do campo, né? Der um jeito de melar a eleição. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.